Olá, TV Campos, entrevista a falar hoje então sobre o EGES, é o Encontro Gaúcho de Empresas Juniores que chega a sua 13ª edição e esse ano vai ser realizado em Santa Maria. E para saber o que é uma empresa júnior, ou então uma empresa caduceu júnior, nós vamos ver um vídeo produzido aqui para a TV Campos que faz parte também do programa, da nova série, o Star Up, que vai estrear logo após o TV Campos de entrevista. Então vamos lá então, a SVT produzida pela TV Campos. Uma empresa júnior é formada somente por alunos de graduação de universidades, sem fins lucrativos e que realiza projetos e serviços que auxiliam no aprendizado acadêmico. O objetivo é trazer para dentro da universidade a realidade do mercado de trabalho e o conhecimento da vivência dentro de uma empresa. A UFSM possui oito empresas juniores, sendo que duas delas estão organizando o 13º EGES, a Caduceu Júnior e a Objetiva Júnior. Então esse foi então uma noção do que que seja o EGES, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque temos aqui as nossas convidadas, a Paula Londer e a Tamiria Ginkowski, que são dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, que vão falar sobre esses eventos também que estão acontecendo e também dão uma orientação para quem estiver interessado a respeito dessas empresas. Gurias, obrigado por ter vindo. Iniciamente, o que é esse encontro que vai ser realizado em Santa Madinha? Bom, o Encontro Gaúcho de Empresas Juniores busca reunir todo ano os empresários juniores do Estado do Rio Grande do Sul e também de outros estados que vêm buscar maior conhecimento aqui no Sul, principalmente Santa Catarina e Paraná. Ele reúne esses empresários juniores para que haja a troca de informação e que os mesmos discutam assuntos do dia a dia das empresas juniores para que, consequentemente, eles consigam promover a melhoria contínua dentro das suas empresas juniores. E dentro da estrutura também tem uma certa administração, uma certa área hierárquica. Por exemplo, a Paola aqui já foi até presidente. Como é que é isso, Paola? Como é que é a administração? Como é que é essa escala hierárquica que existe? Bom, a empresa júnior é gerida totalmente por acadêmicos da UFSM, né? No caso das empresas júniores da UFSM. A gente acaba entrando no processo seletivo que tem na primeira etapa, que seria o trainee. Depois disso a gente passa a ser consultor, aqueles que desejam acabam concorrendo à diretoria, depois a presidência. A gente também tem a opção ainda de seguir nesse movimento empresa júnior e fazer parte da federação, que é a FEGERS, e depois, caso queira, também seguir na Brasil Júnior, que é o órgão maior que regula todo o funcionamento das empresas juniores no Brasil. O que difere a cada do seu júnior da objetiva júnior? A objetiva júnior é voltada para a área de administração. Então ela realiza consultoria nas cinco áreas de administração. A cada do seu júnior é voltada para a área de ciências contábeis e realiza consultorias relacionadas com a parte de contabilidade. O que é o empresário júnior? A gente pensa nisso, já pensa em uma pessoa jovem. É, a gente utiliza essa nomenclatura empresário júnior porque todas as pessoas que estão dentro de uma empresa júnior são acadêmicos. E, por serem acadêmicos, a gente utiliza o júnior para designar essas pessoas. Obrigatório, mas tem que ser ciências contábeis de administração ou não? Não. Não. A gente tem acadêmicos de vários cursos da UFSM. Então, a gente costuma assaltar que é da UFSM porque, no caso aqui, a gente tem oito empresas júniores que fazem parte do núcleo de empresas júniores da UFSM, o NEGESM, que a gente chama, e a gente não tem empresas júniores ainda em forte atuação fora da UFSM. Então, por isso que a gente acaba sempre lembrando do nome da UFSM, né? Mas a gente tem pessoas participando das engenharias, já teve pessoas da farmácia, pessoas da comunicação, então é de todos os cursos. E acabam se enquadrando dentro da empresa, nos departamentos, porque, querendo ou não, todos os cursos precisam ou acabam, as pessoas acabam sentindo a necessidade de participar um pouco da gestão, de aprender essa parte de gestão. Então, as empresas júniores possibilitam isso a todos os cursos. É justamente aplicar na prática o que é aprendido em sala de aula. E para participar, como é que a pessoa faz? Cada empresa júnior tem um período durante o ano que ela abre o seu processo seletivo. Então, a pessoa se inscreve nesse processo seletivo e passa através das etapas que é específico de cada empresa júnior. Normalmente, tem uma entrevista, dinâmicas em grupos e discursar sobre um contexto da atualidade. Se assemelha muito aos processos treinados de grandes empresas. A gente sempre leva em conta como ocorre nessas empresas para levar para uma empresa júnior. Porque assim a gente também já prepara para o mercado de trabalho. Como é que surgiu essas empresas júniores, a Caduceu e a Objetivo? Como é que surgiu isso? Onde é que vem essa ideia? Essa ideia vem da França, surgiu na França e acabou sendo trazida na década de 80 para o Brasil. Aqui no Brasil, se desenvolveu primeiro no Rio de Janeiro, depois São Paulo e depois acabou se espalhando por todo o Brasil. Então, essa ideia é de que o acadêmico tem que ir para o mercado de trabalho antes. Só que, no caso, ele não está totalmente preparado. Então, a empresa júnior não é uma forma de preparar ele antes, mas que ele tenha contato com empresários, com todo o meio externo, né? Mas ainda tendo suporte, então, das instituições de ensino. Você faz algum intercâmbio com outras empresas ou outros países? Como é que é isso? Existe o INTEG, que é o Intercâmbio de Empresas Júniores. Então, a gente entra em contato com alguma empresa júnior, pode ser no país ou no exterior, principalmente as empresas júniores no exterior, na França, e fazem a troca de empresários júniores. Vai um empresário daqui e vem um de lá para conhecer justamente a cultura e a forma de organização interna dessas empresas júniores. Mas a gente costuma dizer também que os eventos do MED, por exemplo, o EGED, já é uma forma de intercâmbio de conhecimento. Porque, por exemplo, nesse EGED vai vir empresas júniores de todo o Rio Grande do Sul, também, principalmente de Santa Catarina e Paraná, e a gente acaba fazendo essa troca de conhecimento. Durante o evento tem uns espaços de networking, onde é que a gente troca. Olha, a melhor prática da nossa empresa é essa. Como que funciona na empresa lá do Paraná? É essa a prática? Então, a gente acaba tendo esse, vamos dizer, intercâmbio de conhecimento dentro dos eventos do MED. Você prevê quantas pessoas no EGED? 300 pessoas. Bastante gente, hein? Bastante. Isso significa que o projeto tem bastante sucesso, então, em todo o país? As pessoas se interessam mesmo, as empresas? Se interessam justamente por esse contato maior com outras empresas júniores em um ambiente que fica um pouco mais descontraído, não é aquele ambiente de empresa mesmo, de chegar na empresa e trabalhar. Então, as pessoas conseguem discutir sobre os assuntos livremente. Você tem ideia de quais as empresas, quais as universidades, mais ou menos, que participam e que têm essas empresas? Nós temos a participação do EGED, vai vir bastante gente da URICS, Porto Alegre, OPEL, Pelotas, a URI, Santiago, também vem com bastante pessoas, URICS, Caxias. Você tem contato também com pessoas que já passaram pelas empresas júnior ou não? A gente tem um grupo que a gente chama que é os pós-juniores, né? Então, que já passaram por esse movimento, mas a gente não conseguiu se desligar ainda totalmente. A gente conversa muito, eu falo, né? Porque faço parte desse grupo, então eu já saí da empresa júnior, mas ainda continuo atuando no movimento. A gente costuma dizer que a gente pega um amor, uma paixão por esse movimento da empresa júnior, e acaba não conseguindo deixar de lado. Então, é normal, às vezes, quando esse empresário júnior monta a sua empresa, ele acaba retornando pedindo um auxílio, uma consultoria para essa empresa júnior. E essa empresa interessada, como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que é isso? Vocês escolhem? Como eles vêm? Não. Normalmente, a gente tem uma campanha de marketing, né? Acaba divulgando para os empresários da cidade, mas também é muito por indicação. E acabam chegando até a empresa. Daí, nesse momento, se a gente tiver capacidade de atender a sua solicitação do empresário, a gente realiza essa consultoria, né? A gente dispõe consultores para atuar com essas empresárias. E são o que? Micros empresas, pequenas empresas? Tem algum porte isso ou não? O público foco, vamos dizer assim, das empresas, é micro e pequenas empresas, no caso da UFSM, de Santa Maria e região. Mas nada impede de uma empresa grande ou média, a gente também dá esse suporte. E o pessoal interessado deve procurar como? Como? Contato, telefone, local? A gente tem o site, tanto da Objetiva quanto da Caduceu. Pode acessar até pelos links que estão disponíveis no site da UFSM. Falou aqui sobre a GED também. Já está organizado todos os palestrantes e tudo pronto para o evento? Já temos a programação científica pronta. Teremos a participação de sete palestrantes, né? Dois palestrantes magnos, que a gente chama, que dão total respaldo para o evento, o Guilherme Lito e também João Paulo Calvalcante. Também temos os palestrantes do workshop, nas cinco áreas da administração. De qualidade, a gente tem convidado o Benito Pepe, gestão de pessoas, Sandra Betti, marketing, Alessandra Costa, finanças, o Márcio Iavelberg e estratégia, o Irumé. Então, são nomes de respaldo no MED e que apoiam esse movimento Empresa Júnior. Que bela memória, hein? Estacou tudo. Agora, capital intelectual, a riqueza das empresas Júnior. Como é que surgiu esse tema, explicando esse capital intelectual? Bom, o capital intelectual, ele gira bastante na inteligência do empresário Júnior. Então, o evento está voltado para esse intelecto bruto, que é o conhecimento, e que a gente possa encontrar ações para transformar isso em projetos para o desenvolvimento das empresas Júnior e dos próprios empresários Júnior. Eu vi na programação que tem o EGED sustentável. O que seria isso? Explicando. O EGED sustentável é uma prática que a gente quer adotar no evento, que a gente já está adotando, aliás, para que todos os riscos que a gente está colocando para o meio ambiente, a gente consiga retornar eles. Por exemplo, todos os banners que a gente está utilizando para a divulgação do evento e no próprio evento, eles vão ser doados para uma instituição que vai fazer estojos para as crianças carentes. O óleo, que vai ser utilizado na cozinha do Hotel Parque Morotim, para as refeições do evento, ele vai ser doado para uma instituição fazer sabão. Então, são pequenas ações que a gente está realizando para que a gente consiga reduzir o máximo o impacto que a gente causa no meio ambiente. Essa é a preocupação, então, do meio ambiente, com vocês? É, e também passar... Não é só matemática, vocês, então? Não, a gente se preocupa em passar esse conhecimento para os empresários juniores, por exemplo, em todas as folhas que eles irão receber, estará uma indicação, não amasse, rasgue para reciclagem. Então, tudo isso a gente vai trabalhar com a conscientização desse empresário que vai estar no evento, assistindo o evento, mas também vai estar recebendo essas informações. Lá tem empresa que compra esses óleos, não só fazer sabão, até fazer cimento. Eles usam, é preciso isso aí. E a pessoa joga fora, né? Isso, isso. E a gente sabe que vai ser, gasta uma grande quantidade no evento, então, por isso que a gente já teve toda essa preocupação. Você premia as pessoas que participam, algumas empresas ou não? Tem alguma premiação para... Sim, a gente tem uma competição, que a gente chama, né? Que vai ser a primeira competição de resolução de cases no EGEG. Então, a gente tem dois cases que vão ser resolvidos durante o evento e vai ter uma banca avaliadora para avaliar se essas resoluções apresentadas pelos empresários juniores é plausível, até que ponto é aplicável. E as melhores respostas vão ganhar, então, o que a gente chama, uma premiação, né? De resolução de case. Além disso, a gente tem a competição de cases de empresas juniores. Então, os empresários juniores preparam antes os cases, enviam para nós, passam por uma seleção de professores, de pós-juniores, então, de várias pessoas. E os melhores cases são apresentados no evento e avaliados pelos congressistas que estão no evento e acabam ganhando premiação também. E, além disso, a gente tem também o espaço painel, né? Que esse ano a gente vai estar dispondo de painéis de cases e que o pessoal vai votar e vai eleger o case popular, que a gente chama. Então, o voto do público. Já seduzimos o pessoal, né? Aonde e quando agora o pessoal está louco para ir? Bom, o evento vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, é no próximo fim de semana, e vai ser todo realizado no Parque Hotel Morotim, aqui em Santa Maria. Mas não vai ser só coisa prática, né? Vai ter um pouquinho de diversão, lazer. Isso. Na noite do dia 20, que é no sábado, a gente vai realizar uma festa que todos os empresários juniores participantes do evento vão poder participar. Paola e Itamira, sucesso para vocês. Obrigado por terem vindo. Obrigada, obrigada. A gente fica torcendo para vocês, ok? Não me esmoreçam, continuem com esse pique todo, tá? Ok, obrigada. O TV Campos Entrevista fica por aqui. Voltamos, voltamos para a oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.